Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Yeeey! Eu não quis lembrar pra ver se todo mundo sempre sabia o que tinha. Eu sabia que tinha algo. Muito bem, a primeira pergunta vai pro Griff. Pergunta do Moit. Vimos ano passado muita gente pedindo que você e o Mido jogassem no CBLOL, nem que fosse um jogo. Vocês acham que tem nível para o CBLOL? E se fosse subir, você gostaria de subir? E caso a PEN já tivesse classificada e fosse só um jogo for fun, ou preferiria subir por mérito? Em relação a se eu tenho nível ou não, eu acredito que sim, eu tenho nível. Mas se eu entrasse agora, eu ainda não acho que eu ia entrar no que eu consigo chegar, sabe? No meu potencial 100%. Eu acho que eu estaria ainda num nível onde eu não conseguiria me destacar tanto nas partidas. Mas assim que eu evoluir um pouquinho mais, eu sei que eu vou me destacar na maioria das partidas quando eu entrar. Qual foi o resto da pergunta mesmo? Essa resta da pergunta é muito óbvia a resposta. Mas você preferiria subir quando a PEN já tivesse classificada e bem na tabela, ou subir por mérito? Ah, subir por mérito, com certeza. Tem como não. Pro Delta, a pergunta é do Thiago. Não, do Taigo. Primeiro, gostaria de parabenizar pela estreia. Mandaram demais e mandaram mesmo. Em segundo, gostaria de saber como está a adaptação com o novo AD e como que esse meta de suporte te agrada. Os Champions te agradam ou você não curte tanto? Então, primeiro, eu queria agradecer o apoio da torcida. Tipo, mesmo a gente não ter saído 2-0 foi muito da hora, o jeito que todo mundo falou. Tanto na minha live, tanto na minha mensagem. Sobre a adaptação com o novo AD, meio que já conheci o Grif, a verdade, a gente nunca ter jogado junto. E como nós dois, a gente tem muita vontade de querer ganhar, está sendo bem fácil adaptar. Porque sempre que um passa um feedback para o outro, a gente consegue lidar com isso muito fácil. A gente está meio que na mesma página. Porque a gente quer o mesmo objetivo, quer ganhar. E sobre o meta, eu gosto muito do meta porque está bem variado. Tem como jogar deste suporte de engage, como um suporte mais para trás, mais tranquilo. Que nem TK, Brown, dá para jogar de Hell, Leona. Eu meio que gosto de jogar com tudo, tá ligado? Não tenho nenhum gosto específico. Desde peel, sei lá. Quando a gente está jogando contra algum TK blind, alguma coisa assim. Dá para jogar de peel, eu também gosto. Dá para jogar de trash. Então, eu sinto que eu consigo me adaptar muito fácil aos patches e aos metas. Eu conversei com o Lucy no Jupe Respond que a gente gravou. Ele acha que o meta está shiftando um pouco para a Enchanter. Karma, Lulu, você concorda? Concordo. Principalmente por conta das mudanças que está tendo. Tipo, a última mudança que ajudou muito nisso foi a mudança na Runa, na Ray of Blades. E isso fez o EZ ficar um pouco mais forte. E para o EZ estar forte, a Karma já sobe e outros Enchanters sobe também. Eu não consigo ver Kog e Lulu perdendo, eu acho que enquanto os dois estão juntos... Sim. Não tem o que fazer. Cada um pega um item e dois, fica muito chato. O mundo deveria existir. Grif, pergunta para você do Slash. O Grif está em alto no que responde a cada. Não é só no que responde não, está em alto. Como é jogar na mesma organização do LENARIO BRTT? Isso influencia psicologicamente de alguma forma? Já conseguiu umas dicas com ele? Espero que possam trazer o título e esse split. Boa sorte nos próximos jogos. Com certeza espero também trazer. Com certeza que todo mundo vai se dedicar para trazer. Como eu já mencionei algumas vezes, a primeira vez que eu assisti um campeonato competitivo foi uma final. E o Kami estava presente ainda contra a CNB, que vocês ganharam de 3 a 2. E o BRTT era o AD Carry na época. E eu não entendia muito do jogo. Na verdade, eu já era level 10, 15. Só que eu me apaixonei ali. Eu jogava já de Varus. Na verdade, eu jogava de Varus e Ashe. Aí eu falei, caramba, esse cara joga ADC, ele joga muito bem. Eu quero ser igual a esse cara. Então, tipo, para mim estar aqui hoje, você reserva dele, assim, e dividir entre a sua posição com ele, né? É um negócio divertido, sabe? Engraçado. É onde a vida pode te levar, né? E eu fico bem feliz, na verdade, de poder estar aqui na mesma época que ele. Cara, algumas dicas... Não, não chega... A gente só trocou pouca ideia, ele, para ser sincero. Mas nunca cheguei a pedir dica, não. Por enquanto. Mas se eu pedir, eu acho que ele daria. Ele daria tranquilo. Bom, ele pode pedir dica também, né? Já que ele não está muito acostumado com solo kill, de repente ele perguntar o que o Viego faz, como é que funciona. Porque, por um lado, tem o peso de, putz, eu estou no mesmo time que o BRTT, revezando posição com o BRTT. Mas, por outro lado, pode ser uma coisa muito fônica se, por exemplo, você substituir o BRTT, né? É, é aquilo, né? A tocha vai ser passada, né? Então, espero estar apto para isso. Ace. Nossa, a pergunta do Ace é sobre build. Bom, às vezes acontece isso no P-Respont. Sinto muito, Ace. Com esse buff no Recarim Corruptor Divino, você acha que ele pode voltar aparecendo com o Pestivo como um Bruiser ao invés de um tanque? Acho bem difícil, porque os champions que estão no meta atualmente são muito fortes contra ele. Volibear, Rumble. Tem muito champion ranges também, também, tendo no meta, devido ao meta. Tentando muito counter de Rumble. E, consequentemente, os counters de Rumble são counters de Recarim também. Kindred, Nidalee, próprio Morgana. Então, acho que o único triunfo do Recarim é, provavelmente, que ele só vai funcionar contra a Champion, contra a P. Eu acho que contra a Rumble e contra a Morgana ele pode funcionar com essa build. Mas, contra os outros champions, eu diria que não. Porque ele cai muito mid-game e aí fica meio complicado lutar. A Morgana rola ainda? Rola, rola. Muito bom. O clear dela tá muito rápido. Se ela começa na parte do Blue lá, ela clina sozinha. Ela clina até 3 e 15. Ela é level 4, entra no heal. Já acontece o escanto. Dá pra trocar umas porradas. Como é que você faz? Quando você começa no Blue, você faz os golems antes de ir pro caranguejo ou vai direto? Geralmente, quando você começa a Blue, na maioria dos jungles, você sempre clina mais rápido, certo? Se eu não me engano, eu acho que... Não é pra todos os jungles, você clina mais rápido na parte do Blue, que são 3 campos fáceis de fazer. Você pega 3 mais rápido e, consequentemente, clina na parte de cima mais rápido também. Seria a parte da Galinha, a Red. Eu, geralmente, faço o quê? Eu faço o Blue e o Gronk ao mesmo tempo, né? Que eu começo solo, sem leash. Aí eu faço o Lobo, aí eu faço a Galinha, junto com a Red também. E depois eu smite o Golem. Daí eu entro no heal sem smite, mas muito provavelmente eu vou estar level 4 no heal, 3 e 15, e o jungle inimigo não. Então eu vou ganhar por questão de level advantage mesmo. Pedindo dica, porque às vezes a gente cai o Tofil na jungle, eu nunca sei o que eu faço. Porque eu tô fazendo o Golem e começa a ficar amarelinho o negocinho do caranguejo e eu me desespero. Não sei o que eu faço. 10 segundos, hein, Cami? O crono tá amarelinho. 10 segundos pra nascer o campo. É desesperador. Quando você perde o caranguejo, você já perdeu o jogo. É muito louco. Pergunta pro ProDelta, do KCode. Academy é o local das lutas mais doidas nos locais mais improváveis. Acha que o metabot vai ser suporte de iniciação, como por exemplo... E aí eu tô só lendo o que tá escrito aqui. Como por exemplo, Darius? Nossa! Nossa! Acredito que o máximo assim que dá pra jogar de Darius é se você tiver uma cena, que você faz como se fosse cena TK, e tem que ser matchups muito específicas. Acredito que dá pra jogar se você conseguir alguma matchup melee e contra. Darius eu acho bem difícil de encaixar no competitivo. O outro time tem que ter uma compa com muitos melees. Se tiver muito CC já fica um pouco chato. E Pyke? O que você acha de Pyke? Pyke? Eu gostava muito do boneco, só que atualmente ele tá muito... Não sei se fraco é a palavra, mas acho que ele não tá muito bom pra usar no competitivo. Pelo fato dele não escalar com HP, ele fica muito squishy. E todo mundo no jogo tá com muito dano. Então se tu der um passinho errado, tu acaba tomando calma, ficando muito low. E é muito bonito. O pessoal tem essa concepção de que o Pyke, ele... O que acontece na solo kill, especialmente em elo mais baixo, é que ele vai sair lutando todo mundo, ele tá pentakill todo jogo. Ou porque vê Pyke no aram, mas gente, no competitivo isso não vai acontecer. Porque é muito fácil parar o Pyke. O Pyke ele tem um problema grave. Se alguém do outro time decide gastar flash ou cronômetro pra ele não conseguir resetar, acabou o campeão, ele não faz mais nada. Também elo mais baixo ele consegue ficar muito forte, porque a ult dele é muito broken. Porque você meio que triplica o gold. Você ganha um gold da kill, você ganha mais um gold pra você e você manda um gold pra um amigo. Então tipo, ao invés de você ganhar 300, você ganha 900. E como tem muita kill muito disparado pelo mapa, ele acaba pegando muito gold, muito item, e aí ele fica tipo um monstro. Pergunta para o Black. Pergunta do Marcos. Você se sentiu mal por não ter tido tanto espaço no último split? E como você se sente agora que pode mostrar seu potencial como player? Se sente pressionado ou motivado? Cara, eu não digo que eu me senti mal, porque eu tinha o Goku lá pra aprender. E tipo, ele é um midlaner muito experiente, que já ganhou muita coisa, já ganhou o CBLOL, já jogou contra o Showmaker. Eu vi como uma oportunidade também de aprender mesmo. Tipo, obviamente que eu queria ter jogado e tal, eu queria ter ganhado o split jogando. Mas às vezes a vida não acontece do jeito que a gente quer. A gente tem que aproveitar, tipo, como dar. Qual era o resto mesmo? Se você se sente agora motivado ou pressionado pra mostrar o seu potencial? Motivado, motivado, 100%, 100% motivado. O Giamago sentiu a motivação. Sentiu. Mas pra ser sincero, eu sinto que aquele jogo foi muito fácil de jogar. Os nossos coaches deram um draft muito bom pra gente. Tipo, dando total mérito pra eles. Foi realmente bem fácil de jogar com o que eles deram pra gente, sabe? Então, sei lá, 70% do game eu sinto que foi por causa deles, né? Pergunta para o Sky Bart, do Paradise Is My Soul. Você é o nome com mais experiência no time. O que vem achando do nível dos times do Academy, baseado na primeira semana e nas screens? Gente que são mais promissores do que as antigas promessas que surgiam, ou não? Eu não sei dizer muito bem sobre o nível do Academy. Eu acho que tem, como o split passado, tem alguns times que estão, não diria nível semelor, mas, assim, quase lá. Tem jogadores que poderiam estar jogando lá. E o resto é meio que nivelado, assim, não acho que tenha, tipo, uma grande paridade entre os outros. Acho que tem uns três times, tipo, um e outros dois, tipo, além da gente, que tem jogadores que podem jogar CBLOL. E como é que era essa pergunta também? Vou perguntar aqui aí. Ah, se você sente que eles são mais promissores. Mas eu vou reformular, então, essa pergunta. Você acha que o topo da Academy seria melhor do que os últimos do CBLOL? Eu acho que sim, porque... Quer dizer, pode ser uma via de duas... Como é que você diz? É, uma faca de dois golpes, até porque, tipo, assim, os jogadores, eles podem ir muito bem, porque eles podem ter mais vontade, etc. Tipo, primeira vez eles jogando CBLOL. E eles podem ser jogadores melhores também. Só que, se eles começarem a perder, pode ter um efeito reverso, assim, no mental deles. É, eu acho que é isso. Eu senti no primeiro jogo de vocês, eu sei que o draft ajudou bastante, como o Black falou, mas mesmo o draft ajudando, foi um jogo bastante clean ali. Em nenhum momento pareceu que o jogo estava fora de controle. E isso é uma coisa que é positiva, porque, às vezes, no CBLOL, a gente vê alguns times ganhando, mas você fica com aquela pulguinha, tipo, putz, vai ter um comeback aqui a qualquer momento que alguém vai fazer uma besteira. Pensa em jogar de uma maneira onde a gente não dá brecha para o time inimigo. É uma coisa que a gente gosta de fazer. É uma coisa que a gente faz nos treinos e leva para o jogo também. E tem times CBLOL que não fazem isso. E a gente também tem muito a agradecer ao Zero, que acompanhou bastante dos nossos treinos, né, quando ele estava de folga ainda, e ensinou muita coisa muito importante para a gente. O Zero, o coreano? Sim, o coreano. Ah, vocês conversaram com ele? Ele é incrível. Ele é uma pessoa maravilhosa. E, tipo, o que ele sabe do LOL é bizarro. É, ele ajudou a gente bastante. Mas, em relação a isso, tipo, eu acho que, por a gente jogar desse jeito, eu acho a gente melhor que, por exemplo, o far de baixo da tabela do CBLOL, nosso time do Akkadot. Fleck, pergunta do Gups para você. Qual é a sensação de ser o primeiro a jogar contra o Jamago, que é uma das maiores promessas que o LOL brasileiro já teve, e ainda ganhar dele? Ah, cara... É pouco, né? É legal. Para ser sincero, eu estava um pouco nervoso. Nervoso não é bem a palavra. Eu estava bem ansioso para jogar o jogo. Então, tipo, antes de entrar em Summoner's Rift mesmo, eu ficava pensando, putz, como será que ele vai jogar além? Tipo, será que ele vai ser melhor do que a maioria dos jogadores que eu joguei contra e tal? Ele vai fazer mais coisas? Ele vai ser mais proativo? Para ser sincero, tipo, eu sinto que eu não dei muita janela para ele fazer essas coisas, sabe? Eu joguei direitinho e, tipo, nenhum jogador faz mágica, sabe? Nenhum jogador faz o que não dá para fazer. Eu sinto que a gente jogou bem e não deu essas brechas para ele fazer o que ele queria. Até por questão de inexperiência dele ali. Pô, eu acho que ele perdeu aquele 1v1 jogando mal a matchup. Talvez ele não tivesse tanta experiência nisso. Porque na solo kill, geralmente, teria o jungler já gancando ali nível 3 para ele e tudo mais. Então, ele poderia meter o louco. Sim, sim. Mas o pessoal, é que o Giamago é um exemplo engraçado. O Giamago é muito bom, com certeza, na solo kill. É um player, mecanicamente, ele joga absurdamente bem. Muito. Mas ele não teve essa experiência de competitivo que o Black tem. Então, teria que ser o contrário a essa pergunta. O Giamago teria que estar nervoso em jogar contra o Black. Porque por não ter essas noções de conceitos que o Sky Bart falou que vocês trabalham e tudo mais, é meio que jogar no escuro. Tudo bem, é um cara que tem uma mecânica muito apurada. Mas, e daí? Mecânica não ganha jogo sozinha. Você tem que ter um conhecimento do jogo bom. Para conseguir, tipo, aplicar essa mecânica nos lugares que ela precisa ser aplicada. Ah, tem uma pergunta de champion para o Sky Bart também. Não foi só para o ex. Por que a gente não vê pop no competitivo? Os champions que estão muito populares no Metal, não é que são bons contra ela. Porque, na minha opinião, ela não tem matchups tão ruins. A não ser que você pegue um Darius ou alguma coisa do tipo assim, que é realmente, é bem ruim. Só que, os champions que ela joga contra, por exemplo, o Ezreal, é chato jogar de pop contra Ezreal. Você jogou de pop contra Ezreal, é muito ruim. Jinx, é chato jogar de pop contra Jinx, porque ela tem muita range, é difícil de entrar. Precisa de um flanco. E champions assim, que são populares, tão populares no Metal, fazem com que a pop caia de prioridade. Ela é muito boa contra, sei lá, champions que tem a Dash, por exemplo, Lee Sin. Só que o Lee Sin tem uma lane muito boa contra ela. Então, até onde vale a pena essa pop aí. Cenários específicos eu acho que dá pra pegar, mas eu acho que ela tem certos problemas. Bom, a partir de agora as perguntas vão ser pra todos. Normalmente, eu começo as respostas de cima pra baixo. Top, jungle e tudo mais. Mas aqui, vai falar quem quiser falar primeiro, porque eu quero sentir quem falar mais. Então, pergunta do Danilo. No jogo contra o Flamengo, a ideia de banir Queen foi realmente pra beitar a first pick de Renekton e ter dois power picks fortíssimos na volta? Ah, eu posso falar dessa, hein? Eu vou falar o porquê que a gente banir essa Queen. Eu tava jogando no Inhouse, felizmente, grandíssimo Jamal, que tava streamando na tela do Inhouse, e ele pegou Queen, flex, né? E eu sou amigo do Ball, sei que ele gosta muito de jogar um counter pick. Então, eu cheguei no meu coach e falei, esses caras querem flexar a Queen. Quem a gente vai fazer? Aí ele falou, a gente banha a Queen e deixa ele dar a first pick de Renekton. E se eles não pegam, a gente podia pegar. O interessante do ban também é que a gente só tinha dois bans contra eles. Então, o terceiro ban nosso era meio que open. Quando veio a Queen, meio que caiu, tipo, igual uma luva pra gente, porque a gente não tinha mais ban. Ele falou, ah, se a gente tirar a Queen aqui, eles vão entrar numa situação muito ruim. E se eles não pegaram o Renekton, a gente vai pegar. Então, tipo, a gente meio que forçou eles a pegarem. E deu uma volta muito boa pra gente. Isso que foi o Varus e o Rumble. E também a gente tinha o Jayceezinho do Skibas, né? Pra jogar. Com a Jayce, né? Esse Jayceezinho é embaçado, tá? É difícil. É o scaling hardcore, né? Voltou de gota e do matedor. Nada vulva, né? Pergunta mais importante aqui do Major Matheus. Essa eu vou começar pelo top e ir descendo. Qual o anime preferido de vocês? Mas eu acho que o que eu mais gostei de assistir foi... Eu achei, tipo, a plot era a melhor. Foi Code Geass. O meu é One Piece. Bem fácil essa. Mas o meu top 2 é Code Geass. Tô aí com o Sky Bart também. É sério? É muito bom. Você nunca viu? Eu assisti a primeira parte. É que eu não sou muito fã de anime de robôs. Nem eu. Eu fiquei fã pela história, tipo... Do início até o final. É pela personagem principal, pô. É muito bem, tipo, planejado. E os arcos são muito bons também. É, eu sinto isso com Full Metal. Full Metal eu acho muito pica, tipo, do início ao fim, tá ligado? Full Metal é muito fechadinho, né? Tem início, meio e fim. E todas as partes são sólidas. Não tem aquela parte que fica... Putz, vai começar aquele arco chato, né? Nossa, é difícil ter uns arcos suportáveis. Mas acho que, tipo, o meu anime preferido... É um anime que não tem muita história, tá ligado? É o One Punch Man. O One Punch Man eu acho um anime muito divertido de assistir, sabe? Tipo, sempre que eu paro pra ver, assim, eu me divirto. Eu não preciso pensar muito, sabe? Eu sou um pouquinho mais saudosista. Tipo, é que eu sempre mudo. Pra mim, o meu anime preferido atualmente é... Saiki Kossuo no Psy-Nan. É de comédia. Tipo, é muito engraçado, muito divertido. Sempre me deixa muito bem. Tô assistindo pela terceira vez já, de novo. Mas, tipo, assim, se for voltar mesmo na raiz... O anime que eu mais amei, assim, foi Bleach. Pra mim, foi algo que marcou a minha infância, sabe? Já percebemos, então, que o Ace tem bom gosto. Eu dropei Bleach no 10 episódios. Eu comecei a assistir Bleach quando eu era muito novo. Também tinha, sei lá, 11 anos. Então, eu assisti tudo, tá ligado? Mas, tipo, hoje em dia, eu olho pra trás e falo... Pô, que anime lixo. Mas eu me diverti muito assistindo, tá ligado? Aí, cês tão me amassando, em primeiro lugar. Cês tão me amassando. Tá? Tá amassando o meu gosto. Não sei como falar, tipo, eu não tô em casa nessa conversa. Porque, é... Desses todos que cê falou, todo mundo falou, eu não assisti nenhum. Porque eu não assisto muito. Mas, tipo, assim, o anime que eu mais gosto é, basicamente, o último que eu vi. Porque eu começo a ver, eu falo, cara, esse aqui é muito bom. Aí, eu não paro. Tipo, o último foi o Demon Slayer, acho que é Kimetsu no Yaba. É muito bom pra mim. Tipo, o último que eu vi, eu falei, caralho, esse é o melhor que eu já vi. Só que se eu pegar um pra ver e gostar, ele vai virar o meu preferido. Vai só ver o One Piece, que cê vai terminar muito. Então, esse é o preferido pra sempre. Esse foi o nosso P Academy Responde. Não acredito. Esperamos que vocês tenham gostado. Como sempre, não esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar. E nós nos vemos na próxima semana. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho